Esse é o Ancapso e vamos falar agora sobre o desmatamento na Amazônia e no Cerrado que bateram recordes absolutos aqui no Brasil. E curiosamente, cara, é uma coisa muito curiosa, bicho, quando o desmatamento diminuiu em janeiro era porque o Lula já estava fazendo diferença. Agora que o desmatamento se mostrou maior de toda a série histórica no Cerrado e o segundo maior da série histórica na Amazônia, ah não, mas é porque é o desmatamento do Bolsonaro que ainda não chegou, o Lula não conseguiu ainda mudar as coisas, ele está mudando. É uma cara de pau dessa imprensa brasileira que eu vou te falar uma cara impressionante, bicho. Esse pessoal deve consumir uma quantidade de óleo de peroba que nossa senhora. Essa notícia foi sugerida por duas picanhas numa moto, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia não é boa, a notícia é ruim, o desmatamento na Amazônia cresceu novamente. Houve, na verdade, um recorde nesse primeiro trimestre de 2023. É o segundo maior desmatamento desde 2016. E, lógico, comparável aos desmatamentos de 2005, 2004, na época do Lula, em que foram desmatamentos enormes. Vocês lembram da história que rolou na época da eleição? Porque o pessoal estava falando que Bolsonaro desmatou pra caramba e a gente avisou. Olha só, o Lula, na época do Lula, o desmatamento era maior ainda. Aí o pessoal vem com um papo de que não, mas o Lula diminuiu o desmatamento. Começou grande, no final do governo dele tinha diminuído o desmatamento. O que absolutamente não é verdade, é só você ver os gráficos. Sobe e desce, sobe e desce o tempo todo. Por um acaso, no final estava menor do que no início, mas era só por causa da variação normal. O Lula, de fato, não está nem aí pra Amazônia. Esse pessoal não entendeu ainda o que é o Lula. É uma vontade de projetar no cara, no mané, um interesse deles que é impressionante. Porque, na verdade, o Lula não está nem aí pra isso. O Lula tem um projeto de poder. Ele quer pegar o governo brasileiro pra roubar ao máximo, pra ajudar ao máximo os coleguinhas dele da esquerda e botar um monte de gente pra mamar no Estado brasileiro. É só isso que o Lula quer. O Lula não tem nenhum princípio, não tem nenhuma ideia, não tem nada. O que ele fala, ele fala exclusivamente com o interesse de obter mais poder. E aí, por algum motivo, tem os mané que acreditam que não. Ah, o Lula é ambientalista? Ele reduziu o desmatamento na Amazônia e não sei o que lá? E a gente avisou. Não, olha só. O Lula é pior pra Amazônia do que o Bolsonaro. Muito pior. E olha o que está acontecendo. O desmatamento no primeiro trimestre foi o segundo maior desde 2016. Foi o segundo pior da história desde 2016, quando eles começaram a medir isso. E mais do que isso, no Cerrado, cuja série histórica começou a ser medida em 2019, o primeiro trimestre bateu o recorde de desmatamento. Então foi o pior desmatamento no Cerrado em toda a série histórica. Foi agora, no início de 2023, nos primeiros três meses, janeiro, fevereiro e março de 2023. Aí é lógico, né? Se fosse o Bolsonaro, o pessoal já estava crucificando o cara. Já estava o Leonardo DiCaprio, a essa altura, reclamando lá, mostrando foto das girafas queimando no Amazonas. A Greta Thunberg já está mostrando ali os leões queimando na Amazônia, aquela coisa toda. Aquela papagaiada toda que a gente conhece, né? Mas como é o Lula, não, ninguém fala nada. Então, silêncio danado sobre essa questão ambiental, ninguém fala nada, né? Porque, afinal, é o Lula. É o que eu falo pra vocês, gente. Essa pauta ideológica é só isso. É só pauta. Esse pessoal não se preocupa com nada de ambientalismo. É só você aí, otário, que fica se preocupando com isso. Porque esse pessoal político não se preocupa com nada. Eles querem usar isso pra tirar o candidato que eles não gostam e botar o outro candidato que eles gostam. Só isso. Mas não vai mudar nada no final das contas. O Lula, da mesma forma, tá queimando do mesmo jeito. Muito pior no final das contas, né? Aqui, ó. O desmatamento no primeiro semestre de Lula bate o recorde no Cerrado e tem o segundo pior índice na Amazônia. Então, novamente aqui, reforçando os dados do INPE, que foi uma tragédia esse início de 2023. Mas aí, olha que coisa. Vocês lembram que quando era o Bolsonaro presidente, a culpa era do Bolsonaro. Era o Bolsonaro que ia lá queimar ele mesmo a floresta, né? Lá com lança-chamas queimar a floresta, né? E a gente sempre falou, sempre explicamos que a maior parte desses incêndios, na verdade, é em área que já foi desmatada. Não tem nada a ver com a floresta em si. Não faz essa diferença toda que o pessoal quer dizer. Mas é lógico, se você comparar o indicador, é a mesma coisa, né? Mas aí, olha só, olha o que o Globo descobriu agora. Alta no desmatamento na Amazônia, também é responsabilidade dos governos estaduais. Na época do Bolsonaro, a culpa era exclusivamente do Bolsonaro. O Bolsonaro que ia lá com lança-chamas sozinho, no meio da floresta, queimando o mico-leão-dourado, as girafas que passavam lá. Ele queimava tudo, era impressionante, cara. Agora que é o Lula, não, mas, pô, peraí. E a responsabilidade dos governadores e prefeitos, né? E a responsabilidade dos OVNIs, os voadores também, tem responsabilidade. Não é só o Lula também, pô, peraí. Não é culpa do Lula, só é bom do Lula quando é positivo. Quando é negativo, não é culpa, não é bom pro Lula. Não é o Lula que faz, pô, lógico, né? Por definição pela imprensa brasileira. Mas olha o detalhe dessa história que eles falam aqui, ó. Tende a piorar a partir de abril. Essa é a preocupação desse pessoal. Porque esse primeiro trimestre eles estão passando um pano violento pro Lula. Já estão, caramba, já gastaram o pano todo. Já estão usando lona de circo pra passar, pra tentar tirar ali a mancha do Lula. E vai piorar essa situação aí, né? Vamos ver se o Leonardo DiCaprio vai falar alguma coisa. Vamos ver se a Greta Thunberg vai falar alguma coisa agora do Lula com desmatamento recorde no Brasil, né? Pois é. Agora você já viu, né? Agora vai ser culpa do pessoal do Amazonas, do pessoal do Pará. Ah, mas não é culpa do Lula. Não, pô. Como assim culpa do Lula, porra? Quando era Bolsonaro, era tudo culpa do Bolsonaro. Não, chega a ser engraçado o seguinte, né? Aqui tá aqui, ó. Outra coisa que o Leonardo Secamotto falou. Não, porque a culpa do desmatamento do Bolsonaro. Culpar Lula pelo desmatamento do Bolsonaro é ignorar a herança maldita. Não, esse desmatamento que tá tendo agora, que aconteceu durante o governo Lula, tá? Porque esse desmatamento é medido dia a dia. Então aconteceu durante o governo Lula. Não, mas a culpa é do Bolsonaro, porque tem a herança maldita, né? Que o Bolsonaro jogou um foguinho ali, o foguinho demorou a pegar fogo, né? Agora que tá queimando as coisas e coisa e tal. O Lula não teve tempo ainda de ele ir lá com um baldinho dele jogar água no foguinho do Bolsonaro e coisa e tal. Ou alguma coisa assim que deve ser o que passa na cabeça do Sacamoto, né? Não, porra, Sacamoto. Já é responsabilidade do Lula, né? Evidente que é responsabilidade do Lula. Ele já tá na presença. Igual o negócio do Zianomami. Identificaram o problema da fome no Zianomami no dia 20 de janeiro. O Lula teve 20 dias pra resolver o problema e não resolveu. Que história é essa? O Lula é culpado dessa coisa também, pô. Não tem esse negócio. Inclusive teve o Zianomami que morreu de fome muito depois desse primeiro vídeo que teve lá no dia 20 de janeiro. Ou seja, negligência do Lula com o Zianomami, né? Agora, o mais engraçado disso daqui é quando você vê isso em contraste com a Miriam Leitão falando no início do governo. Lá no início de fevereiro. Porque vocês lembram? No mês de janeiro o desmatamento caiu na Amazônia. Então no mês de janeiro o desmatamento caiu. Então, olha só que curioso, cara. Quando o desmatamento caiu no mês de janeiro, era o Lula. O Lula já tava fazendo coisa positiva. Olha só o que ela fala aqui, ó. Fez uma enorme diferença, por exemplo, na vida do Zianomami. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia, que agora você tem o IBAMA no controle do combate ao desmatamento. A lei voltando a ser respeitada. Uma mudança grande na área da saúde, na área da educação. Volta as prioridades pro ponto certo. Viu o que ela falou? Quando em janeiro caiu o desmatamento, ela falou, não, é o Lula. O Lula já botou o IBAMA pra trabalhar, pra impedir o desmatamento e coisa... E agora que o desmatamento aumentou? Não, é a culpa do Bolsonaro. Não, é a herança maldita do Bolsonaro e coisa e tal. É impressionante, bicho. Como é que esse pessoal consegue... Ele deve ganhar muito bem, cara. Pra poder dormir tranquilo à noite, passando um pano desse tamanho pra esse larápio, pra esse velho corrupto socialista. Que eles gostam de passar pano pra ele. É impressionante mesmo, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.